Música Na sessão solene desta segunda-feira, o homenageado foi o presidente do Detran do Rio, Adolfo Konder. Ele recebeu do deputado estadual Léo Vieira a medalha Tiradentes, a mais alta honraria da Assembleia Legislativa entregue a pessoas que prestaram relevantes serviços à causa pública do estado do Rio de Janeiro. A Adolfo é também o atual presidente do Diretório Regional do PROS, Partido Republicano da Ordem Social. Adolfo Konder é formado em Direito pela PUC do Rio e tem longo currículo em gestão pública. Já comandou a Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, foi presidente da Empresa Municipal de Multimeios, a Multirio, e secretário de Desenvolvimento Social de São Gonçalo. É membro da Federação Interamericana de Advogados. Konder também exerceu as funções de Diretor-Geral de Informática da Alerje e assessor especial no governo do Rio. Tem ainda título de cidadão honorário em sete municípios do Rio, como São Gonçalo, onde exerceu vários cargos públicos. Ele se disse honrado em receber a medalha Tiradentes. É uma homenagem que eu estendo não só para mim, mas para toda a nossa equipe do Detran, pelo trabalho que a gente tem feito durante esses dois anos de trabalho, de digitalização nos serviços do Detran, de melhoria da qualidade do atendimento ao cidadão. Então, essa medalha não é só minha, essa comenda não é só minha, mas é também de toda a nossa equipe que trabalhou muito esses últimos dois anos. Há dois anos, à frente do Detran, Adolfo Konder destacou que melhorou o atendimento no órgão e criou recentemente o Posto Digital, portal onde todo cidadão pode solicitar, por exemplo, a retirada da segunda via da carteira de motorista, além de outros serviços. Quando eu assumi e recebi essa missão do governador Cláudio Castro, foi no sentido de a gente melhorar o atendimento do cidadão. Aprendemos muito, ainda peguei parte da pandemia, então foi um aprendizado muito grande, onde a gente aprendeu também como lidar com esses novos desafios, enfim. A gente teve imensas dificuldades, fruto das restrições, e esse momento foi um momento importante para a reflexão. Então, quer dizer, a nossa ideia é cada vez mais digitalizar o serviço, que o serviço esteja na palma da mão do cidadão, facilitando a vida do cidadão para que ele precise cada vez menos ir a um posto do Detran e poder ter o seu serviço de forma virtual, facilitada e sem burocracia. O deputado estadual Léo Vieira elogiou a conduta de Adolfo na vida pública. A falar do Adolfo é muito fácil. Um cara que eu conheci na política, mas que através da política virou meu amigo, que eu vou levar para a vida toda, um ser humano, um cara que dentro de uma gestão pública sabe fazer, tanto tecnicamente como a relação com pessoas, e por esse motivo e pelo que ele já vem fazendo pelo estado do Rio de Janeiro, é mais do que merecida essa homenagem que hoje ele está recebendo a medalha Tiradente. O deputado Léo Vieira também destacou o trabalho que ele vem fazendo na administração do Detran. O Detran hoje é antes de Adolfo, depois de Adolfo, logicamente, com toda a ciência e com a anuência do governador Cláudio Castro para poder desenvolver uma gestão hoje completamente pautada pela correção. Então, hoje o Detran digitalizou, o Detran hoje não funciona mais com aqueles taques, hoje todos eles têm contrato, e isso trouxe ao Detran mais credibilidade que, infelizmente, havia perdido durante o tempo.